Representatividade é um assunto cada vez mais discutido e poucas produções trabalham isso tão bem quanto a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Mas antes de tudo, para você que não entende este debate, como a própria palavra já diz, é a tarefa de representar todos os perfis de pessoas em uma determinada produção. Muitas pessoas acham mimimi ou algo forçado simplesmente pelo fato de já se encaixar de alguma forma dentro do padrão que sempre foi apresentado ou porque cresceu tão acostumado à imposição que não percebe o quanto isso foi negativo ao longo da vida, causando rejeições à parte do corpo, do cabelo ou algum outro detalhe. E como disse, a Turma da Mônica, com o passar dos anos, se mostrou um exemplo de produção atenta a essas questões. A série de histórias é de 1959, quando girava em torno de Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão no bairro do Limoeiro. Portanto, quatro crianças brancas. Ainda na década de 60, apareceu o personagem Jeremias, o menino negro. Porém, não era tão frequente e nem ganhou tanto destaque quanto agora com Milena, que foi a primeira personagem negra a protagonizar uma leva de revistas. Além de Milena, a família tem outros quatro integrantes, o publicitário Renato, a veterinária Sílvia, o Fabinho e o Solange, os pais e os irmãos. Cada um com seu estilo, cabelo cacheado, trança, black power, entre outros detalhes. Só que as revistas buscam trazer representatividade para muitos outros públicos. Os personagens Tati têm síndrome de Dow, Luca usa cadeira de rodas, Dorinha com deficiência visual, André com transtorno do aspecto autista, Humberto, que tem dificuldades de fala, Amir com dificuldade de locomoção, Edu com distrofia muscular, Sueli, que é surda e se comunica através de libras, Bernardo com nanismo, Igor e Vitória, que são personagens soropositivos, e agora, Maurício de Souza também já apresentou que em breve terá um personagem LGBTQIA+. O cartunista afirmou que a comunidade precisa ser retratada na história porque faz parte das famílias. No passado, a Turma da Mônica chegou a apresentar o personagem Caio, que era amigo de Tina, portanto, personagens mais velhos, e dava a entender que se relacionava com um homem, mas não foi continuado. Com este retorno ou surgimento de um novo personagem nos próximos anos, a Turma da Mônica volta a representar mais um público. Isso coloca ainda mais como uma produção que busca apresentar todos os perfis da sociedade e mostra como outras revistas, séries e filmes nacionais também podem fazer isso de forma bem natural. Porém, é claro que é preciso mais. Representar cada grupo é importante, mas é preciso sempre que isso venha acompanhado de espaço, histórias variadas e, claro, proporcionalidade. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!